Aquele bom dia, numa terça-feira, ótima terça-feira aí pra todo mundo. Tamo começando aí os trabalhos. Ontem foi um dia bem complicado aí pra mim, bem difícil. Ontem eu pensei em desistir várias e várias vezes, mas ontem eu vi que eu sou brasileiro mesmo. Ai, ai, ontem eu vi que eu realmente não desisto fácil. Ontem eu tive quatro cancelamentos aí no Endrive, um atrás do outro. Cheguei num lugar, a pessoa não tava e você tinha que cancelar, marcava o endereço de embarque no local de desembarque e colocava revertido e eu chegava lá e tinha que ficar esperando. 99, cara, ontem foi tenso, ontem foi presepado. Apesar de tudo, ainda consegui chegar próximo da meta. Eu não bati meta porque eu tava cansado, tava estressado. E esse trampo aqui é um trampo que se você não tiver foco, determinação e cabeça leve, não vai pra frente. Vou ficar aqui online, vou ficar online aqui no Endrive primeiro. Online, nada, tudo zerado no Endrive. Na Pop, abri na Pop aqui também. Vou ficar online. Ó, o dinâmicozinho aqui, bem próximo de onde eu tô. Acredito que eu saia com o Endrive, com a 99 hoje. 12,30. Pagando aí, R$2,30 o KM. Então, vambora, começar o dia de hoje. Vou zerar o trip. Trip A zerado. Trip B 4.2 KM é o tanto que... É o tanto que eu andei do posto até na minha casa, ontem à noite. Rapaz do céu. Hoje eu preciso fazer mais R$20,00 além do que eu... Hoje eu preciso fazer R$20,00 além da minha meta, que é o que faltou ontem. Então, bora, bora que vamos. É, meus amigos, em Drive hoje... Esquece, vai. O negócio hoje é ficar... Focar direitinho na 99, que vai dar tudo certo. Drive hoje tá... Impossível de pegar corrida. Não tem jeito. Estamos chegando aí no passageiro aí já. Juliana, residencial Mário Franco. É o que tá tendo, né? Bora fazer. Juliana, bom dia. Tudo bem? Pode ir. É doido, né? Do nada, né? Do nada, né? Tava na hora já, né? Essa época aí já era o que eu passava há um mês atrás. E aí, sim. Mestre, menina, doido cedo. Ixi, tá doidado agora, né? É a época de escola. Acorda muito cedo. Lá dentro, tudo de fora? Não pode ser aqui fora. Fora? Não pode. Certeza? Sim. Já tem que ligar. Certinho. Obrigado, né? Obrigado, eu. E bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Peguei mais um aqui. Tá bem na porta da onde eu fui desembarcar praticamente. 573. Ficar off aqui na pop. Outra no in-drive. Tiago? Bom dia, bom dia, bom dia. Beleza? Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Nessa daqui? Nessa daqui. Pode ir. Na esquerda pode apagar no cantinho. Aqui, vou descer no cantinho. Por favor. Pra parar. Um abraço. Obrigado. Fechou. Obrigado, eu. Bom trabalho. E até a próxima. Peguei a próxima. Tô chegando no passageiro. Larissa. 764, o número da casa. Na direita. A rua aqui é uma única. Então pode parar tanto na direita quanto na esquerda. Ó, já estamos esperando, hein? Mas vou parar na direita mesmo. Tô na esquerda. Larissa, bom dia, bom dia. Pode ir. Pode ir. Pode ir. É aqui mesmo? É aqui mesmo? Certo. Tá pago. Obrigado e eu. E boa semana. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Pode ir? Pode. Esse é o primeiro. Tem que ir para o segundo. Tem que ir para o segundo. Tem que ir para o segundo. Muito obrigada. Estamos chegando na próxima corrida. Vamos buscar a Glenda. Número da casa 412. Será que já vai estar esperando? Não está nada. Vamos ver quanto tempo eu vou ficar aqui esperando. Passageiro da 99, não é fácil, não. Oi, bom dia. Glenda, é isso mesmo? Pode ir. Aqui mesmo? Está pago. Obrigado, meu. E boa semana. Obrigado. Obrigado. Estamos chegando no próximo passageiro de novo. Estamos chegando no próximo passageiro de novo. Nunca mais. Nunca mais. Para não falar nunca mais, meu padrasto, ele tem uma transportadora. E aí, ele trazia os materiales de franca lá para ele. E aí, muitos anos atrás, tipo assim, depois que a fábrica fechou, depois de uns 4 anos mais ou menos, de hoje já tem muito tempo, mas na época, depois de uns 4 anos que a fábrica fechou, ele encontrou com esse cara nesse bretos aqui, olha. Sim. E...